A polícia civil prendeu um homem suspeito de receptação de celulares furtados e roubados. E veja só, os aparelhos estavam escondidos em sacolas, embrulhados em papéis e até em meias. Olha aí. E a nossa equipe está aqui em Ceilândia, na 15ª Delegacia de Polícia, para falar sobre a Operação Mal Negócio, que foi deflagrada na tarde desta última terça-feira. Isso porque a delegacia aqui recebeu diversas denúncias anônimas de um homem de 44 anos que estava escondendo diversos celulares na residência dele. O que chama a atenção é que esses celulares estavam escondidos e embrulhados em um papel alumínio dentro de uma meia e ainda dentro de um buraco, que seria uma possível caixa de energia. Este homem foi preso em flagrante após diversas diligências e, bem como eu disse também, diversas denúncias anônimas. Ele vai responder por receptação qualificada e pode ficar até oito anos atrás das grades. Este indivíduo já tem diversas passagens pela polícia pelo mesmo crime em 2021. E ano passado ele também foi pego aí porque estava vendendo produtos de roubo, que seriam também mais outros celulares. Inclusive, na última segunda-feira, dia 29, um jovem estava descendo em um shopping aqui da Ceilândia quando foi assaltado por este homem e era um celular que tinha um bom rastreador. E ele também foi pego através dessa denúncia anônima. Agora a gente aplaude aí as autoridades e a polícia pelo belíssimo trabalho e por mais gente atrás das grades.